E aí pessoal, tudo bem com vocês? De aqui fala o Pedro Styling, nosso canal Styling Entertainment. Está aqui com mais um vídeo no canal bonito e maravilhoso, que todos vocês curtem muito. Bem pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo, mais um desafio, mais um jogo aqui no canal. E bem, estou sempre com convidados. Estou aqui com a... Olá pessoal, daqui é a Manuela Pembele. Sim, como vocês ouviram, ela é a Manuela Pembele. E Pembele, para quem não sabe, Pembele é um nome muito famoso, o nome que todos vocês conhecem. Pembele é o meu nome. Sou famoso porque é o meu nome. Está bem. Estamos aqui com dois almofadinhas, essa é a almofada Filho. A Filho, se tiver assistido esse vídeo, ela é a única que vai entender, ou se não vai entender porque é que é essa almofada Filho. Eu trouxe da minha casa. Essa aqui não tem nome, essa almofada. E bem, vídeo de hoje, consiga um título, prova se me conhece. E eu decidi fazer esse vídeo com ela porque ela não sabe como quem é ceboe, ela diz que não tem ceboe, né? E eu também digo a mesma coisa dela, porque ela, vocês não tem alguma coisa para se dar comigo, é meio assim. Ela é a Manuela Pembele, é a Manuela Pembele. E no vídeo de hoje nós temos isso aqui, que tem o quê? Isso é um pote. Um pote, vocês não sabem o que é que tem, mas tem isso. Isso que vocês viram chama-se fuba. Está a chorar mal mesmo. Fuba, que se faz quiçangua, para quem não sabe o que é quiçangua. E nós vamos colocar... E nós vamos colocar... Ué, 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 ué? Na almofada. E não faz isso. A fuba. Vamos colocar na almofada. Cada resposta errada, a pessoa que fez a pergunta terá a obrigação de pegar na cara do indivíduo e... Na fuba. E quando fazer aquele fumo lindo. Quando a cara levantar. Minha vida. Para testar um teste rápido. Para testar um teste. Para fazer um teste. Não, ainda não começou. Para fazer um teste rápido. Não, deixa testar com a tua cara. Eu estou com o óculos, eu tenho problemas de olhos. Pode ser aqui, mas com isso. Está bom, pessoal. Sem mais demora, pessoal, vamos começar com o vídeo. Eu tenho um problema no olho, então não ligue muito o olho. Vamos então começar com o vídeo, sem mais demora e... Skim! Skim! Vamos então começar com o vídeo. Quem vai começar? Faz, Pedro. Vamos, Pedro Babel do Zalpang. Vamos começar a perguntar primeiro. Então... 1, 2, 3... Não! 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 Eu sou o primeiro. Primeira pergunta. Já que você me conhece 40. Quanto é o calço? Quarenta Quarenta? Resposta definitiva? Quarenta Sua pata é bem grande Quarenta? Quarenta é mais quarenta? Errado Não fale isso Errado Errado Bem pequeno o cabelo, bem bonito Terminado Eu calço quarenta e três Ah, isso tudo? Pessoal, o meu cabelo Pois é hoje Sou mulata Estou preparada para tudo? Não faz de propósito Como é que se chama? Como é que se chama uma mulher amigo? Você disse que não tem melhor amigo? Você disse que não tem essas coisas? Eu tenho Não tem? Tenho 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 que responder Dá para o telefone Vou mostrar Vou mostrar mensagem Não, não quero não como fiquei Vou mostrar mensagem Tá bem, pode ser outra pergunta então Não, já acabou Acertei Já, já pau Você vai todo erro Você mudou essas coisas? Acertei Entrou no nariz Outra pergunta Está doce É O nome do meu melhor amigo? O melhor amigo? Sim Não lhe sei Tem coisa definitiva? Não sei Muito sinceramente não sei Só sei da tua melhor amigo então não sei Você está fazendo o nome do meu melhor amigo? Não, calma Calma Délcio 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 Não, calma 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 Eu só te três Um Délcio Délcio Um Dois Délcio Ele praticamente fez esse vídeo Ele É Por isso que eu disse não sei Não sei Não sei Meu melhor amigo sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Meu Deus Estou tão nojo Meu Deus Eu sou mulata Bebe Ele faz isso Não, não, não Você errou Ainda assim sou mulata Ainda há algum pão tostado com queijo e febre? Olha Pergunta Quatro Qual o nome do meu desnamorado? Antônio Antônio é teu pai, né? Ah, minha vida Que isso? Não, não vai sujar o meu cabelo Não faz isso Olha, você tá sujando o meu cabelo Não, o meu cabelo não tem como sujar Eu sou Não sabes Antônio, né? Antônio É o definitivo Antônio é teu pai Pagamos a cara de tonja, na moral Quem sabe é pra quê? Não, se eu errei Tem que saber a resposta certa Agora sim, Antônio Você tá me mentindo É o gério É o gério É o gério Na minha cabeça é o gério Dez Ai, minha vida Coisa linda Ai, minha vida Coisa linda Ai, minha vida Tu vais limpar Tu vais barrer a minha casa Não, eu não vou falar nada disso. Minha vez, né? Exatamente. Uma pergunta fácil. Meu cantor favorito. Não, meu cantor favorito. Assista Donado, todo funny. Meu cantor favorito. Não sei. Não sabe. Tua música, calma, calma, calma. É americana, né? Não, brasileira. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza que é brasileiro. É de um Trapper brasileiro. MC. Trapper brasileiro. Não sei, bro, juro. Nunca te perguntei. Você não me conhece? Não, eu te conheço sim, mas tipo... Isso é irrelevante. Não acham que isso é irrelevante? Quem é essa música dele favorito? Não, não sei, sinceramente. Deixa eu passar essa lá. Pergunta. O que é que eu gosto de fazer... A partir das 21 horas? A partir das 21 horas... É algo que eu faço diariamente. Mexa no telefone? Não. Mexa no telefone? Não. Não, ou... Vídeo? Ele faz vídeo 21 horas. Falar com o teu baby. Acertei. A primeira vez de perguntar. Não gostei. Não gostaste, mas acertei. O nome completo da minha mãe. Só uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Será que existe um indepressivo? Me responde. Existe um indepressivo. Você é depresso? Não, nunca. Depressão é para nós que eu comem meu pão com queijo e febre e tostado. Não. Quem come pão com manteiga depressivo por quê? Porque... Na cadeira não tem o queijo e febre. Que os outros comem. É sim. É sério, eu nunca vi um indepressivo. Nunca vi um indepressivo. Muito sinceramente. O nome completo da minha mãe. Completo? Completo. Angélica Monocaca. É completo completo. Completo completo. Pelo menos o que eu sei é o primeiro e o último. O primeiro e o último é que foi o meu completo e tá. Tá bem, acertaste isso já, vamos. Tá bem, acertei, claro. Pergunta. Qual o nome completo da minha mãe? Ai meu Deus. Ele é minha família, mas ele se comporta como se não fosse pessoal. Tá bem. Eu tô preparado. Eu não sei. Infelizmente. Deve estar tipo bruxa. Devagar, devagar. Não, cara, eu aguentei. Devagar. Devagar, na minha vez eu saio devagar. Tá bom, vai só. Vai se não. Vai se não. Vai se não. Acertei. Finta de novo. 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 Beleza. Finta de novo. Finta das beltas. Finta de novo. Finta. زar. Finta de novo. Finta de novo. Você não tem que estar aí há muito tempo. É. Não. Você tem que estar aí há muito tempo. Eu estou a vos dizer que o nome da irmã dela é Madô. Não é? A produção tem que tomar futebol. Mãezinha! A produção tem que tomar futebol. Comentei aí. A seguir vai final. O que é que eu gosto de comer? O que eu gosto de comer? Tudo? Você come tudo? Não. Você falou que come tudo. Você não tem comida favorita? Você não tem um gosto assim específico? Não. Não tem um específico. Mas não como tudo. Não como tudo. Você gosta de comer comidas que você gosta de comer? Acertei. Você batoteiro. Você gosta de comer comidas que você gosta de comer? Isso é com inglês. Porque ele já sabe. Minha comida favorita. I'm ready. I'm ready. Correto. É. O que é que eu gosto de fazer? De toda a minha vida? Mexer no telefone. Dormir, comer. O mais essencial. Vídeos. Não. É isso. Não é. Não é. Não é. Não é. O mais essencial? Algo que eu gosto de fazer. Fazes todos os dias? Comer. Não. Não sabe. Não. Não. Eu já falei isso. Se não é dormir. Eu disse o mais essencial. O mais essencial. Não é isso. Mais essencial. Então é o que? Dançar. São todos os dias. É algo que eu gosto de fazer todos os dias. Dançar. Sim. Eu acho que é essencial. Tipo, pra ser ela, tá vendo, né? Tá bem, tá bem. Cara na fuba! Lindo! É papo, só não esqueçam de deixar aí embaixo se existe uma indepressível. Baixa! Mete só! E beijar a fuba! A fuba! Espírito, tá me puxando. Estão lindos? Nome da minha namorada? Cuenha! Tá gravando assim! Pessoal! Ele gravou a namorada da minha cuenha! Ele gravou a minha cuenha! Eu quero o nome dela! Não, essas coisas quando vão... Mulher quando te ama muito, faz... Tipo, manda a timbrar máscaras e t-shirts com o nome de King e Cuenha. E ele... Meteu a minha cuenha, então não posso fazer nada. Tu meteste cuenha, eu só sei que eu não vou a minha cuenha! Eu falei o nome dela no vídeo, tá vendo? Fil! Filomena! Filomena! Certo! Perguntei o nome da melhor amiga dele, Filomena. O nome da tua namorada? Filomena! Nossa! Protesta, hein? Toma! Vou descontem! É coenha! Tá bom, acertaste sua... Não esqueçam... Acertaste sua... Acertaste... Subscreva o canal... Acertaste sua, rapaz. Qual é o nome do primeiro filho do meu pai? Cara da fuba Cara da fuba Nome do primeiro filho do teu pai? Uhum Produção Cara da fuba Tá bom, tá bom Acabou Você que fez isso? Você não me deixava... Qual é a palavra que eu falo no meu canal? Ah, é a palavra que eu falo no meu canal? O meu e que? Teu intro? Não, o meu e que? E que é o que? E que é tipo... Pedro está ali e que? Ah, é... Meu Deus, eu não falo isso, eu vi aqui na hora, meu Deus! Deixa você ver nossos braços assim, hein? Ah, deixa você ver nossos braços assim, hein? Costala Oh, tiras dedos daí E é o nosso vosso rei Doeu Bem parecidos, né? Gêmeos Gêmeos, idênticos Trava na velha Pergunta Pergunta, tudo vai demorar, vai passar vaga Meu cantor favorito Tô cantor favorito? Yeah, yeah, yeah Tem que dois Sim, pode ser, ele sabe Deu Weekend do Biscote Exatamente Ele, ele, olha... Sem comentários Sem comentários, vai Me esqueçam de comentar se existe, eu não me esqueço Eu quero ser sireia quando crescer Eu quero ser sireia quando crescer Eu juro, eu quero ser sireia Mas vocês têm que saber que eu sou depressiva 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 até que é família comigo? Sim Depressão do Angolano Ana, depressiva sem ficar no quarto Não, dura pouco Também dura pouco Todo mundo tem que saber que ele é depressivo Manda já mensagem a todos Posta já? Não, não posta Não, posta mesmo, tens razão Estou triste Estou triste Como eu morro já chorar Depois, o que é que você faça? Não vais entenderem? Juro, eu fico boa maluca com esse tipo de pessoa Ah não, vou se matar Eu te dou props Pode? Se matar Vai, se matar Se picar Que triste O caixão está 50 anos Vai, finaliza o vídeo Nossa De novo Vai, de novo Já Mas até foi bater para o teclado Já 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 acabamos Eba, pessoal Aqui foi o vídeo Já terminamos Não se esqueçam de subscrever o canal De partilhar o vídeo Correio O mais essencial Não se esqueçam de comentar Se existe um medo depressivo As cunhas sabem o que é Epá Trava na beleza Trava na beleza Trava na beleza Fala aí, pessoal É isso? Não apaga, não apaga Não apaga, vai Ele vai ajudar Teste pão homem, que era isso? Minha vida E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Tchau Tchau